Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sexta-feira hoje, hoje é dia 19 de fevereiro, agora são 4 horas. Vocês vão me acompanhar aí, espero muito que vocês gostem. Deixe seu joinha que me ajuda muito e se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Vou passar no mercado agora, comprar algumas coisinhas lá para casa e vou levar vocês comigo. Bora lá. Música 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 Inscreva-se O Downy está com um preço bom R$10,98 Mas eu ainda tenho Não preciso Essa parte aqui eu não preciso de nada Eu preciso de comida E estou andando nas limpezas Vai gostar? Aqui também eu não preciso de nada Fiz uma listinha Vamos ver aqui Só coisa de comida Vamos te olhar pegar Fruta, macarrão A pipoquinha Vou pegar essa Nussa Tá caro Ah, essa aqui é de calabresa Toque do mágico Vou levar dessa aqui então E assim, Fátia, manteiga 1,69 Essa Acho que eu quero achar uma aqui Quer ver? Wafer de limão Não, de morango Não, mas não é essa Essa aqui 2,79 2,79 Um docinho Para alegrar o fim de semana Não tem minha bebidinha Da Piracanjuba Estava aqui Estava aqui Ai, que delícia Eu gostei do de chocolate Então vou levar dois Está 1,69 Preciso de um leite Também Da None Cadê o da None Que eu gosto? Ai, tem o dentro também Está 2,29 Mas Não tem de morango O da Danone Está 3,39 Perpétuo socorro Ah, não Vamos ver se acha Que é atrás Não É frutas vermelhas 2,29 E aqui É frutas vermelhas E aí E aí Se inscreva. E aí, gente? Acabei de chegar em casa. Acabei não, né? Cheguei, já tenho um tampinho, já descansei um pouquinho, já organizei as coisas tudo, higienizei. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o que é que eu comprei, porque eu parei de gravar, porque no corredor que estava o macarrão e o extrato do bote, muita gente. E o povo estava me olhando e eu fiquei com muita vergonha, daí eu parei de gravar. E eu vou mostrar pra vocês o que é agora. Minhas comprinhas ficaram em R$68,47. Aí, eles pedem tudo que é de trocado que a gente tem na carteira, né? Aí, eu dei em dinheiro que eu tinha trocadinho, R$27,35 e passei R$41,12 no débito. E aí, gente, eu vou aqui na sequência das notinhas, que fica mais fácil pra eu estar falando o preço pra vocês, tá? Comprei banana, comprei pouca lá, porque ela tá bem madura. E depois, no meio da semana, eu compro mais. Deu R$670,00, R$5,21. Batata, 610 gramas, deu R$2,43. Cenoura, foi 1,115 gramas, deu R$0,52. O repolho, deu 1,310 gramas, deu R$3,26. Macarrão Santa Malha, espaguete, eu uso o número 8, foi R$4,29. Uma latinha de milho, tá aqui, o Minas Mais, R$2,59. Um molho quero, tradicional, R$1,69. Dois da Noni, da Noninho, que foi R$2,98. Extrato de tomate elefante, peguei essa latinha pequenininha aqui, foi R$2,49. Um litro de leite integral, semil, R$3,39. Carne moída, foram 314 gramas, R$10,36. Uma linguiça calabresa, R$5,56. Dois tomates, R$1,99. Dois caputinos de chocolate, R$1,69 cada. Uma pipoca, R$1,98. Uma wafer de morango, que tá aqui, R$2,79. Um abacate, R$2,87. Meia dúzia de ovos brancos, tá aqui, ó. Eu compro de pouquinho em pouquinho. R$3,69. E pão francês, que tem ali, foi R$4,02. Então, essas foram as minhas comprinhas da semana. E deixa eu contar pra vocês. Eu falei pra minha irmã, que vão tá tomar uma sopa de canjiquinha. Olha quem tá ali atrás. Vão tá tomar uma sopa de canjiquinha. Se eu comprar as coisas, você faz. É assim que a gente divide. Eu compro, ela faz lá na casa dela, né? Ela falou, então você compra aí o repolho, a cenoura, a batata, a carne moída. É pra fazer canjiquinha. A canjiquinha eu tenho aqui. E o pão, pra poder molhar. Gente, eu adoro. Quem gosta de molhar pão francês na sopa? Nossa, eu gosto mais. Só que agora tá um calorão. O sol tá muito quente. Aí ficou combinado assim. Se chover mais tarde, faz hoje. Se não, faz amanhã. E assim ficou combinado. Oi, neném. Tudo bom, neném? Oi. Peguiça. Tá doido? Tá doido, menino? Que preguiça é essa? Eita, eita. Oi, Chico. Dá um oi, pessoal. E que meninzão bonito. Meu Deus do céu. Ai, não, gente. Gostosura. Gostando preguiça aqui. Vamos ver, cadê a vida? Cadê a vida? Cadê a vida? Cadê? Vamos achar a vida. Achei a sombra dela lá. Tô procurando ela tem um tempo. Putsi. Ai, Chico. Princesa, tomando um chão. Mamãe, preciso limpar essa janela. Já sujou. Tô de novo. Dá um oi pro pessoal, lindeza. Ai, ai. Que delícia. Dá um oi. Quer morder? Você quer morder, né? Você quer morder? Tô te procurando. Tem um tempão. E ai, eu recebi uns pedidos. Uns não. Foram dois pedidos. Que é o mostra quais são os itens que você usa pra gravar os vídeos. Então, agora eu vou tá compartilhando com vocês. Tá bom? Primeiro item é esse tripé aqui. Com essa ring light. Eu comprei no Mercado Livre. Vou encontrar o link e deixo pra vocês no box de informações. Não vem com essa caixinha aqui. Essa caixinha eu comprei ela separada pra poder carregar. E ai, você liga na tomada. A altura dele, ele vai até 2 metros e 10. Esse aqui, ele tem 26 centímetros de largura. Esse tripé aqui, o bom dele é que você pode colocar o celular em pé pra poder tirar foto. Tanto em pé, quanto deitado. Então, ele é muito bom. E ai, aqui ó. Vem pra você ligar. Tem como você aumentar a luz. Diminuir. E mudar, ó. Branquinha. Um amarelo mais claro. E um amarelo mais escuro. Então, isso aqui é muito bom pra tirar foto. Pra gravar, né? Enquanto tá mais escuro. Eu apaixonei. Chegou super rápido, direitinho. E tenho esse tripé aqui, que é muito antigo. Tá até sujo, coitado. Preciso limpar ele. Ele vai até 1,80m. Já aguentou vários tombos. E tá comigo até hoje. Aqui, ó. Tem essa parte aqui que levanta, né? E é o tripé que o Chico adora. E esse daqui já não é de levantar. Igual esse que eu mostrei pra vocês. Aqui você roda. E aí, solta aqui. E você coloca na altura que você quer. Quer ver? Ó. Tá vendo? E aí, é só apertar de novo. Que ele fica na altura que você desejar. Então, esse aqui vai até 2,10. E esse daqui vai até 1,80. Tenho esse tripé de mesa aqui. Que é muito bom pra levar pros lugares, né? Pra você apoiar em qualquer lugar. Tá? E ele é bem bacana. Eu gosto de usar ele quando eu tô ali na pia. Porque eu coloco na bancada. Assim, evita um pouco do Chico ficar mexendo no tripé que fica no chão. Aqui, eu tenho essa câmera da Samsung. Gente, ela é bem antiga. Comprei ela usada há muito tempo no Mercado Livre, se não me engano. Eu comprei ela porque ela vira a tela. Ela é bem compacta, tá vendo? Bem pequenininha. E vira a tela pra você ver se tá no rumo certo pra gravar, se tá focado tudo direitinho. Então, assim, ela me atende super bem quando eu preciso usar ela. Confesso que gravo mais com o celular, né? Porque é mais fácil. Já tô com ele na moto toda hora. Então, eu já ligo e já vou gravando pra vocês. Essa câmera aqui, eu uso ela mais quando eu vou gravar, tipo, perguntas e respostas, sabe? Um vídeo que é um... Só um vídeo, assim, sentada, conversando com vocês. Mas, ela é ótima. Ela é bem simples, não tem muitas funções. Mas, gosto bastante dela. Nem sei se tem dela mais pra vender. Gente, sábado por aqui. Vou dar continuidade no vídeo de ontem. Que eu tava gravando pra vocês o que que eu uso pra poder gravar meus vídeos. Então, ficou faltando o editor de fotos e o editor de vídeos. O meu notebook tá formatando. Ele é da Samsung. E aí, não teve como eu gravar tudo lá em casa pra vocês. Vou mostrar aqui da loja, tá? Então, é isso. Vamos que vamos. Bom, gente. Vai tá fazendo um barulhinho. Mas, é o ventilador. Que hoje aqui tá bem abafado. E esse daqui é o site onde eu edito as minhas fotos, tá? É o canva.com. Esse site aqui, ele tem uma opção de você fazer as capas grátis. Que não tem todas as ferramentas, né? Pra você utilizar. E tem também o pago. Que é o Canva Pro. Que é o que eu uso. Paga R$34,90 por mês. Aí, aqui eu tô no site. Eu venho em busca. Logo aqui em cima, no canto superior. E começo a digitar. Mini. A primeira coisa que ele aparece é a miniatura do YouTube. Já aparece num tamanho certinho. Aparece essas opções aqui. Mas, eu sempre venho em criar um design aqui em branco. Que eu já vou criar ele do jeito que eu quero. Aqui já tá no tamanho certo. Aqui tem várias templates. Não sei se é assim que fala. Pra vocês inspirar. Né? Colocar aqui, ó. Por exemplo. Você clica aqui. Ó. E ela aparece aqui. Aí, você muda só as descrições. Deixa eu desfazer. Porque não é isso que eu quero. Tem uploads. Que é onde eu busco as minhas imagens. Pra poder fazer as minhas capas. Aqui tem várias fotos. Pra vocês se inspirarem. Elementos. Pra vocês usar. E tudo que tiver com uma coroinha. Escrito Pro. Você pode usar só se você for pagar. E quando for grátis. Aparece o grátis. Aí, quem não paga pode estar usando. Tá? Aqui são os textos e as fontes. Pra vocês fazerem as capas. E esses aqui de baixo. Eu nunca usei. Gente. Que são estilos. Áudios. Alguns vídeos. Fundos. Então, não uso. Eu uso mais aqui. Vou fazer um upload aqui. Tem essa fotinha aqui. Já carregada. Eu venho e passo pra cá. Organizo no tamanho certinho. Ó. Aí que eu faço. Elementos. Se eu quiser colocar. Tipo. Esse aqui. Ó. Que eu sempre coloco. Pra poder escrever. Arrasta. Organiza do jeito que você quer. Se quiser mudar de cor. Aqui em cima. No canto superior direito. Ó. Parece que ela tá com a cor preta. Aí eu venho e posso mudar as cores. Ó. Aí já ficou rosa. Ok. Agora eu quero escrever. Eu venho aqui em texto. Adicionar um título. Aí eu coloco ali. Por exemplo. Vida Torres. Põe o tamanho que você quer, ó. Arrasta pra cá. Tá vendo? Eu posso mudar a fonte. Que é logo aqui em cima. Ó. No canto superior. Aqui tem todas as fontes. A que tiver uma coroinha na frente. É porque só pode usar quem paga. Por exemplo. Essa daqui. Ó. Essa aqui tem. Então, vamos. Ó. Mudou aqui a fonte já. Tá vendo? Ó. E depois é só vir no canto superior direito. Que tem a palavrinha baixar. E baixar a sua capa. Ele é bem fácil de usar. Bem tranquilo mesmo. Eu gosto bastante dele. E agora, eu vou entrar aqui no meu editor. Pra poder mostrar pra vocês como que eu edito os meus vídeos. Eu uso o Filmora 9, versão 9.5.1.8. Bom, pessoal. Esse aqui, ele é o Filmora. Ele é um editor de vídeo muito bom. Muito gostoso de usar. E ele é um editor pago. Então, eu vou clicar aqui no meu... Na minha conta. Pra vocês verem como é que é. Ó, tá logado aqui a minha conta. E eu tenho um plano vitalício. O que que é esse plano vitalício? Eu paguei e vou usar a vida inteira. Eu lembro que na época que eu comprei ele. Eu parcelei em seis vezes no cartão. Eu não me lembro quanto que foi. Então, ó. Ele é ilimitado. Eu vou usar ele o resto da vida. E não vou pagar mais nada. Paguei só as seis parcelas. E pronto. Sei que tem um plano mensal. Que tem um plano anual. Mas esse daqui, ele compensava bastante. Quando eu fiz ele, tá? Então, eu tenho todos os recursos aqui pra usar tranquilamente. Então, eu venho aqui em cima. Ó, vou importar um vídeo pequenininho que eu gravei pra vocês agora. Só pra vocês terem uma noção. Eu uso mais o básico mesmo. Eu ainda tenho que aprender muita coisa nesse editor. Porque ele tem muita coisa mesmo. Eu uso só o básico. Ó, arrasta pra cá. Tá carregando aqui, né? Na linha do tempo. O que eu gravei. Então, vou mostrar o que eu mais uso, tá? Aí, ó. Cliquei duas vezes aqui. Eu vou vir aqui no áudio. Vou aumentar o áudio. Aí, eu clico aqui. Ó. Aí, por exemplo, parou aqui. Aí, eu venho com o botão direito. Ó, tem várias opções. Eu venho em dividir, que eu quero dividir a tela. E quero cortar um pedacinho aqui. Aí, eu arrasto, ó, até onde eu quero cortar. Clico com o botão direito. Dividir. Vem aqui no meio, onde que é a parte que eu separei. Botão direito. Excluir e juntar. Aí, tá. Aí, dessa página que eu tô aqui, pra essa outra de cá, eu quero colocar uma transição. Então, eu vou colocar aqui bem no meizinho. Quer ver como é que vai ficar? Esse é o mais básico, mais simples, viu? Ó. Já mudou, tá vendo? É o que eu sempre coloco pra vocês. Ah, e aqui eu quero colocar meu Instagram. Aí, eu venho aqui em cima no canto superior em títulos. E vamos escolher uma aqui. Pra gente colocar. Vamos pôr esse aqui mesmo, ó. Arrasta pra cá. Clica duas vezes em cima. Pode ver que ele já apareceu aqui, ó. Aí, ali, eu vou colocar meu Instagram. Aí, desse jeito mesmo. Não tem que mudar tamanho, cor, nem nada. Tá ótimo. Então, eu vou dar ok. E, ó. E aí, eu vou colocar meu Instagram. Beleza. Ai, Raquel, agora eu quero colocar um pedacinho de música no restante dessa parte aqui. O que que eu vou fazer, então? Botão direito, vou silenciar, que é silenciar minha voz. Aí, eu venho aqui, aonde eu importei o vídeo, vou importar a música que tem aqui, ó. Músicas. Vamos colocar essa aqui. Dois cliques, a música vem pra cá. Pego ela e arrasto aqui pra baixo, ó. Pronto. Ah, não, só até aqui que eu quero a música. Eu venho aqui em cima da música, botão direito, dividir. Eu não vou querer usar a música mais nem depois, então, já excluo esse pedaço. Botão direito, excluir. Aqui, ó, eu quero ir abaixando o volume, porque a música vai acabar aqui. Dois cliques, aqui nessa setinha aqui em cima, ó. Eu vou abaixar um pouquinho o volume dela. E no, não sei se fala se é feed out, como que é. Eu vou arrastar um pouquinho, ó. Você pode ver aqui, ó, que começou a baixar aqui. Quer ver como que vai ficar? Vamos dar um ok. Eu não sei explicar direito, gente. Ó, viu? A música foi abaixando. Pra não dar aquele pá na hora que ela termina de uma vez e começa outra página, né? Outro take. Deixa eu ver aqui o que mais usa. Eu sou muito ruim pra explicar. Então, aqui são as transições, né, que usa. Vamos ver essa daqui como é que ela é. Vamos colocar ela aqui, ó. De um take pra outro. Ó, legal também. Efeitos. O efeito, eu sempre uso esse salgueiro aqui, que é o efeito preto e branco. Ou esse daqui também. É geralmente quando o Chico mexe no tripé, ó. É só colocar aqui em cima. Aí, você quer que fique preto e branco essa parte aqui todinha, hein? Você vem aqui, ó. É só arrastar, tá vendo? E aí, ó. Então, é basicamente isso que eu uso. Aí, tá tudo pronto. Depois, eu venho aqui em cima, ó. No canto superior, em exportar. Aí, aparece aqui o formato que eu quero salvar o vídeo, o nome do vídeo e exportar. Aí, vai salvar o meu vídeo editado. E depois, tá pronto. Aí, é só postar pra vocês. Aí, assim, eu que faço só o básico. Eu demoro uma hora, uma hora e meia pra editar um vídeo. Mas, um dia, eu quero fazer um bem bonitinho, sabe? Aprender coisas novas pra poder mostrar pra vocês. Pronto. Esses são os itens que eu uso pra poder gravar vídeo pra vocês. Não sei explicar muito bem, mas acho que deu pra entender, assim, um pouquinho por cima, né? O legal é você ter o aplicativo e ir mexendo, usando pra poder aprender. Eu ainda quero pegar um vídeo que eu tenha bastante tempo pra poder aprender coisas novas. pra poder colocar na edição. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.